Música Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês super, super, super legal Que é dos batons da Ricostes, que são batons líquidos mate Então se você quer conferir a resenha completa, é só ficar aí ligadinho O primeiro batom que eu vim mostrar pra vocês é esse aqui Que é lindo, ele é um nude e é um sweet Acho que é assim que fala E ele, gente, é super lindo, ele é a cor da boca mesmo Foi, assim, um dos meus favoritos também Comprei quatro cores e eu vou fazer um swatch pra vocês Eu vou colocando as fotos pra vocês, tá? Que eu passei e como ficou nos lábios Olha, tipo um rosa, nude É um nude, fica super lindo na boca Esses batons, eles secam muito rápido, tá? E não é difícil de passar, muito pelo contrário Ele é super fácil E o preço, então, é super acessível Eu não dava nada por esses batons Mas quando eu fui comprar O atendente, nossa, compra Porque todo mundo tá falando que é muito bom, é ótimo E aí eu resolvi comprar O outro batom que eu vou mostrar pra vocês é o Charme Ele é um nude também, eu gostei bastante dele O nude, ele é cor de boca Meio marrom Olha Gente, esses batons são muito bons mesmo E eu paguei somente R$10,90 Vocês acreditam? Eu também não ia acreditar Se alguém me contasse Sinceramente Mas todos os atendentes Eu fui em duas farmácias Porque o que eu mais queria Era esse aqui Era esse, o Glam Só que Numa farmácia não tinha Porque já tinha acabado E na outra tinha Então Uma eu paguei R$10,90 E o outro eu paguei R$12 Mas depende do lugar que você comprar O outro que eu vou mostrar É o Glam Que eu mais amei Marsala Pra quem tá querendo É muito, muito Essa cor É a cor do outono e do inverno Super recomendo pra vocês Porque fica super lindo na boca mesmo Ó Gente A cor dele é maravilhosa Olha Maravilhosa Gostei bastante Bastante mesmo E seca muito rápido Mesmo Ressecada a boca Sabe Por ser mate Muito pelo contrário Você tá passando Tem a sensação aveludada Fica macia Foi o que eu mais gostei Tô achando que eu Foi esse que eu usei É esse aqui Que eu estou na boca Me desculpem Mas são lindos 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 Olha aqui Gente Olha a cor Desse Esse é o Winnie Wine Wine Eu acho que é o Wine Que pronuncia Gente Ele é lindo 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 Vocês encontram Em todas as farmácias Que vende E costes E olha que lindo Lindo essas cores Gente Fica muito lindo Na boca mesmo Mesmo E não sai Porque eu já almocei E ele não sai E é difícil pra sair Eu tava fazendo Todas as As shots Pra vocês Na boca E demora E demora muito Pra sair Tem que ficar Esfregando mesmo Até chegar a machucar Então É muito bom Esses batons Eu super recomendo Pra vocês Olha aqui Vou mostrar Todos Todos Pra vocês Ficarem aí Com vontade De experimentar E eu quero comprar As outras cores Porque se eu não me engano Eu vi no site Tem 24 cores Se eu estiver enganada Eu vou corrigir aqui No box de informação Ou lá no blog Também vai ter todas as fotos Pra vocês Gostarem Enfim Olha que lindo 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 Gente Eu gostei bastante Muito mesmo Super recomendo Pra vocês Paguei 12 reais E um E 10 99 Mas O preço Varia muito Do lugar Que você está comprando Mas eu super recomendo Então Essas foram As resenhas Dos batons Eu espero Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau